Aê, quando eu morrer, eu quero ser enterrado de pica pra cima É, isso mesmo, pra mim comer a terra do jeitinho que eu gosto Sem papo de namorar, a tropa é sem limite Nós pega, taca dentro, tipo shake da suíte Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro, taca dentro Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro Eu sou o menino que as meninas gostam Chupa minha piroca com o sabor da sua xuxa Ai, vai, não, é, desculpa, outra, vai Ai, me fode, vai Eu, bicho Taca, taca, taca dentro, taca, taca, taca dentro Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro Aê, quando eu morrer, eu quero ser enterrado de pica pra cima É, isso mesmo, pra mim comer a terra do jeitinho que eu gosto Sem papo de namorar, a tropa é sem limite Nós pega, taca dentro, tipo shake da suíte Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro Taca, taca, taca dentro Tão, toma Nós pega, taca dentro, taca, taca, taca dentro Taca, taca, taca dentro Taca, taca, taca dentro Eu sou o menino que as meninas gostam Chupa minha piroca com o sabor da sua xuxa Ai, vai, não, é, desculpa, outra, vai Ai, me fode, vai Taca, 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 taca dentro 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 Tchau, tchau.